Motumbashé, salve a força dos nossos ancestrais, salve o diabo em nada mais. Aqui quem vos fala é Marcius Malek. Bom, vamos dar continuidade, batendo aquele papo, falando um pouquinho sobre quem manda. Primeiramente eu quero dizer para todos que o tempo está corrido. Essa semana que se passou tivemos muitos trabalhos, muitas coisas aqui no tempo, muitos atendimentos, muitos trabalhos. Então fica meio difícil, meio um pouquinho complicado se organizar e trazer conteúdos. Mas sempre que possível a gente dá um jeitinho de dar um valor, de trazer alguma coisa. Lembrando que eu não gosto de gravar qualquer tipo de coisa, de encher linguiça como as pessoas dizem. Sempre eu gosto de trazer algo que venha agregar, que venha, de uma certa forma, trazer um certo conhecimento. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre as pessoas achar que, porque tem um, porque descobriu que tem um ancestral. E muitas pessoas falaram, ou até mesmo esse próprio ancestral, disse que está com ele desde o momento que ele nasceu. Sabemos que cada pessoa, independente se está dentro do culto, se não está dentro do culto, de qual religião que seja, ela carrega consigo os ancestrais, os seus ancestrais. É lógico que as pessoas que passam a vir pro culto, seja de quem banda, seja um banda, seja qualquer outro tipo de culto, é como se ela tivesse um despertar. Muitas pessoas vão até um terreiro em busca de uma limpeza, de uma cura, outros atrás de trabalhos para o crescimento financeiro, outros para trazer o seu amor de volta. E muitos porque precisam se encontrar, porque estão procurando se encontrar, e até no meio desses que vão para buscar um crescimento financeiro, até mesmo trazer o seu amor de volta. Muitas pessoas também estão precisam se encontrar, muitos deles estão precisando se encontrar. Não é à toa que tem pessoas que vêm até o terreiro para fazer um trabalho de amarração, por exemplo, e depois acabam ficando, passando de consulente a iniciado. Porque veio para buscar algo, mas foi somente uma desculpa para o seu despertar dentro do culto. Mas não é porque a pessoa tem um caminho dentro de um culto, seja de quem banda, seja de um banda, de candomblé. Não é porque a pessoa tem um caminho dentro do culto, porque ela descobre que ela traz consigo os ancestrais, os seus ancestrais. No caso da quem banda traz consigo, não é porque ela acha que ela acha que não precisa dos mais velhos, que não precisa ter um mestre, que não precisa ser iniciado. Porque se realmente ela traz consigo um Exu, por exemplo, ele vai fazer que seu cavalo caminhe, que trilhe o caminho correto. Dentro do culto, jamais ele vai dizer para o seu filho, que seu filho pode se auto-iniciar. Que pode montar o seu terreiro, que pode cortar para ele, por exemplo. Sem ter passado pelos ritos iniciáticos. Jamais. Muitas pessoas chegam até nós dizendo que... Que meu ancestral, meu Exu, disse que eu posso fazer isso, que eu posso fazer aquilo. E que eu não preciso ter um mestre. Eu não preciso ser iniciado, que tudo isso é uma besteira, que tudo isso é uma bobagem. Será? Vamos ver aonde isso vai dar. Aonde isso vai terminar. Não é querendo ser o dono da verdade. Querendo ser mais e melhor do que ninguém. Jamais. Mas o que é certo, é certo. O que é errado, é errado. Não adianta querer mudar as coisas. Eu não procuro... Usar esse... As redes sociais, essa... A tecnologia. Vai ficar procurando defeito na casa alheia. Qual fundamento tá certo? Qual fundamento tá errado? Quem é melhor? Quem não é melhor? Quem não é? Quem tá com a casa cheia. Quem tá com a casa vazia. Quem tá fazendo uma armontagem. Não me preocupo com isso. Eu me preocupo somente fazer o melhor dentro do culto. Dentro da minha casa. Mas quando as pessoas vêm até mim. Perguntando se isso é correto. Se isso... Está certo. Não posso afirmar que sim. Não posso dizer que sim. Porque tem coisas que... Cada casa tem seus fundamentos. Mas tem certas coisas que... Que não pertence. Melhor dizendo... A nenhuma das tradições. Eu falo de Kimbanda. Pelo menos... Decorrente dos estudos. Em nenhuma das tradições antigas de Kimbanda. Eu... Eu não encontrei a auto-iniciação. Eu não encontrei que... Que uma pessoa que não foi iniciada. Que não foi apresentada dentro do culto. Pode pegar uma faca e... E sacrificar para os seus ancestrais. Eu não vi isso. Eu não vi isso. Sem tempo de casa. De aprendizado. De entendimento sobre as ervas. Sobre as folhas. As raízes. Sobre o culto em si. Sobre os elementos. Está apto... A lidar com a vida de terceiros. O real significado de Kimbanda. Seja com cá. Seja com quê. Seu significado é... Curandeiro. E feiticeiro. Aquele que fala com os mortos. Aquele que fala com os mortos. É o culto aos nossos ancestrais? Sim. Dentro do culto de Kimbanda. Exu é rei? Sim. Pumbagira é rainha? Sim. Mas não é só. Gira de Exu. Não é só festa. Um Kimbanda. É um feiticeiro. É um curandeiro. É aquele que estuda sobre as folhas. Sobre as raízes. É aquele que trabalha quando o Exu. Está em terra. Mas é aquele que trabalha também quando o Exu não está em terra. Não é aquele que... Qualquer situação que chega no terreiro vai chamar o Exu. O Exu. Eles têm que estar apto. Ele precisa estar apto. Para lidar com situações. É lógico que tem situações. Que o Exu será consultado. Que o Exu será consultado. Que a Pumbagira será consultada. Que o seu mais velho, seu mestre será consultado. Mas estou dizendo para as pessoas entenderem. Que Kimbanda não é somente fazer gira de Exu. O Exu está além. O Exu está além. Muito além. E muitas pessoas... Esperando respostas que o agradam. Ficam bravas. Com o ego ferido. Com o ego ferido. Quando a resposta não é aquilo que esperava. Aí com o ego ferido. Querem falar de você pelas costas. Dizendo que... Quem sou eu? Sou apenas um zelador. Dizho. Porta voz daquele que é o enviado. E quem procura cada dia fazer o melhor. Levar o conhecimento. Não gostou? Segue seu caminho. Quer fazer o que? O que acha melhor? Quem sou eu? Para impedir. Faça. Quer receber bomba gira de salto alto? Receba. O espírito que... O espírito que você carrega disse para você pegar a faca de cozinha e cortar? Corte. Você não tem tempo de casa, mas o espírito que você carrega disse para você colocar a placa e abrir o terreiro? Não abra. Cada um faz o que quer. Cada um sabe quem carrega. E o que carrega. Cada um segue o seu caminho. Mas jamais vou ser conivente com... Com a mentira. Com o erro. Eu sei o preço que eu tenho pago. E o caminho que eu tenho trilhado. Até chegar aqui. Sem quanta chicotada. Eu levei. Quer demandar? Estou aqui. Eu vou entrar nesse joguinho? Não. Porque eu sei quem eu carrego. Sei quem está por detrás de mim. Sei quem está por detrás de mim. Fazer pessoas fracas. Pessoas que... Não tem um brilho próprio. Que necessita de um... Do brilho de outra pessoa. Para se iludir achar que... Que é alguém. São somente pessoas... Pobres. de conhecimento e pobre de espírito. Somente isso. Um forte abraço a todos. E salve a força dos nossos ancestrais. Larueixo! 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 Com a sua espada negra ele vem amando de Lucifer Como diz um ditado antigo Que rir por último é aquele que ficou de pé